Salve, rapaziada! Deixa o like no vídeo aí, mano. Já começa deixando o like, explode esse like aí, bota, deixa muito like aí nesse vídeo aí, tá ligado? Manda pro teu amigo lá, mano, pra ele se inscrever no canal que nós vamos chegar a 1 milhão de inscritos aí. Tamo junto sempre, vídeo todo dia pra você aí, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho aí pra todo vídeo que eu lançar você já entrar no vídeo logo. É isso, beleza? Tamo junto, valeu, rapaziada. E fica com o vídeo, cara. Fala comigo, Thay. Ok, rapaz. Vamo que vamo? Vamo pra onde? Bora daí. Vou fazer um bugzinho aqui pra me pegar a patente lendária. Ah, isso é... Tu ficou sabendo não? Não, da patente lendária eu sabia mais de bug. Não, tem um bug aí que quando que tu faz aí, quando ela chegar já vai aparecer direto pra tu, filho. Ah, aí tu sabe? Ah, óbvio. Tava lá no YouTube lá, filho. Que gênio. Ah, mas eu vi o YouTube, né? Eu vi no YouTube o vídeo. Vou lá, vou fazer agora. Me ajuda aqui, na moral. Beleza, ajuda. Vamo pro lado de cá, eu não consigo marcar porque tá bugado, mas vem pra cá, segue aí. Deixa eu marcar até um cara lá nessa frente ali. Hum, eu vi. Tu tá com os câncer também, né? Não, tô indo pra direita, ele tá indo. Ah, não, ele vai pra centavo. Bora. Agora que funcione. O cara mostrou no vídeo que, tipo assim, ele terminou o vídeo, fez o bug, terminou o vídeo e apareceu lá assim, ó. Patente lendária. É mentira! Não, é. Não, vou fazer também. Ele falou que os amigos dele fez também, ganhou. É pra cá, ó. Fiz aqui. Beleza. Nessa cidade grande aí, tem. Você que tem que achar que eu era uma mulher, por causa do meu nome. Não, nada a ver, irmão. Não, eu falei, Thay? Qual foi, Thay? Qual é teu nome? Thay? Não, é conta da mulher, que é da minha namorada. Ah, tá. Eu tô pegando o mestre pra ela. Pronto, já achei, ó. Um carro e um barril. Brabo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Pega uma arma ali, pega uma arma. Ó, eu vou pegar o carro, vou bater ali do lado do barril. Quando eu sair do carro, você vai atirar no barril, tá? Pera aí, eu preciso de arma, vou pegar a arma aqui. Ah, pega uma arma aí. Achei MP40. Então fica aqui, pelo menos, aqui assim, ó, pra explodir a namoral aqui. É, aqui tá bom. Aqui, ó. É, aqui assim. Ó, quando eu... Tá, eu vou chegar do lado do barril. Quando eu sair do carro, você atira no barril. Tá? Quando tu sair do carro, eu atira no barril. É. Boa. Aí, agora é só pra me curar aqui. Não, pra seguir, foi errado ainda, hein, ó. Brabo. Apareceu um bagulho aqui, ó. Apareceu com sucesso. Oxi. Não sei o que 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 apareceu, mas apareceu com sucesso. Não sei o que 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 eu ganhei, né. Alô. Deve foi o que eu... Com sucesso? Acho que foi o que foi seu nome. Oi? E aí, eu vou passar de mestre direto aqui. Filha da mãe. Graças a Deus. É, não é que ele fica, né. Apareceu com sucesso? Apareceu com sucesso? Você não... Não, não apareceu o que que foi. Só apareceu assim, com sucesso na tela. Alô. Bugadão. Tem mais que isso aqui, pra gente. Ah, brabo. Esse canal, mano, esse canal... Esse canal não é mentira, porque eu fiz o bug de pegar... De pegar diamante também consegui. Aí eu ganhei... Ganhei essa roupa do samurai que tá lá na incubadora. Esse canal não é mentira. Olha aí, não passa a mim de tudo, os dois. Ah, que que é isso, pô? Poder te coar também. Eita! E foi, daí? Foi. Tá aparecendo aqui verde. É a patente verde com a águiazinha. Filha da mãe. Ah, moleque. Vou tentar fazer isso aí. Vai fazer também? Ah, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí é brabo. Vamos que vamos. Caralho. Olha o teu papo... Tá aparecendo aqui, pô. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô contente. Hoje eu tô feliz. Tchau, tchau. E foi bugar. Tá ligado? Quero nem saber, mano. Caralho. Falou. Olha essa... Ó, raporra. Olha isso, véi. Bravo demais. Olha aqui. Ah. E foi da sala. Eu acho que agora vai vir os caras mais bons, hein? Vai vir mestre agora, esses caras doidos aí. Nossa, eu tô cheio de mestre. Tu apareceu patente lendária? Ah, tô te falando. Não, primeiro apareceu com sucesso. Eu não entendi, né? Aí depois eu saí e apareceu lá. Tchim, caralho. Muito do bravo, vi. Maloco. Não entendi nada na primeira vez. Olha lá, bora lá, ó. Foi lá, ó. Não consigo marcar, mas tu sabe lá que foi lá, né? Tu gravou, né? É, lá mesmo. Tá fazendo também? Nossa, eu cortei um zinco. Não tá caindo barril. Hum, aquele pique, né? Tô contente. Não tem alguém aqui, ó. Olha quando eu lançar a patente lendária. Hum, quando eu lançar eu já vou ter, rapaz. Tá maluco? É espelho. Se tu for fazer, eu vou pegar uma arma logo aqui. Beleza, só achar um carro primeiro. Acho que deve ter um carro aqui do mesmo jeito que teve naquela hora. Vai ter aqui pertinho, aqui, ó. Não, o cara... Ali, ó. Tem um carro ali, ó. Sabe o que tem que fazer? Tem que dropar, tem que passar do lado de esquerdo do bagulho. Pra esquerda? E tem que dropar. Tipo assim, tu tem que dropar do carro do lado do barril, tá? Ó, cai aqui, ó. Tem carro aqui, ó. Que moçada, só não tem arma. É, mas tem cara aqui. Vai, pega o carro, bora fazer rápido, bora fazer rápido. Os caras vão atrapalhar, viado. Ó, já peguei a arma. E cadê o carro? Tô prontinho, tá ali, ó. No mesmo lugar que tu pegou o outro. Ó, o cara vai pegar. Ah, não vai não. Cadê ele? Derrubei. Caraca! Matei. Pega teu carro aí, mano. Tem que dropar do lado ainda. É rápido. Já botei a arma na mão. Fica lá do lado do barril, ué. É. Já botei a arma na mão aqui. Não apareceu nada. Como assim não apareceu nada? Não, só apareceu coisa danificada e... Aí é porque eu fiz a mesma coisa. Tá pra onde se eu guia? Ah, filha da puta. Eu morri ainda aqui. Tu caiu no trollagem, mano. Tu caiu na trollagem. Ah, é porque eu fui aqui naquela hora, filha da puta. Eu ia saber que era zoeiro, não é que tu foi no bairro. Mas... Mas primeiro eu fiz tu pego... Ai, tu não quer sumir mais não, filha da puta. Eu fiz tu pegar minha confiança. Fazer pegar o quê? Eu fiz tu pegar confiança. Aí tu acreditou. Eu não vi essa confiança que eu peguei. Aí tu acreditou. Não, não. Fala a verdade. Quando tu me matou assim... Não, fala a verdade. Tu acreditou legal. Tu faltou assim. Eu acreditei não. Eu só queria matar. Sim. Mentira. Você tá bolado comigo não, né? Eu não. Eu só tô afim de pegar minha confiança na namorada. Agora vai demorar agora. Não vai não, mano. Eu vou ganhar. Eu vou ficar até o final. Relaxa. Mas pega a visão, mano. Depois tu passa... Pra saber que eu tô ali pro Facebook de diamante. Já que eu vi que era diamante 2. Depois tu passa lá no canal lá, mano. Que eu gravei. Bota lá. C-A-F-A-C-A-F-A. Já fiz vários bugs assim, trolando uns malucos, mano. É, já mostrou bem. Como é o nome do canal? Cafa. C-A-F-A. Como é o nome? Cafa, pô. Cafa. C-A-F-A. Mesmo aqui que tá teu nick. É. Isso aí. Levou na atrológica. Eu fui me ranqueado e não me salvou ainda. Sendo que eu tô aí de manquota pra subir ainda. Puta que pariu. Tamo junto sempre, mano. Relaxa que vai dar tudo certo. Eu sei. Pô, eu tava afim de pegar... É, me escapar na morada logo hoje. Pega, ela fez a aposta. Que isso, moleque? Tá pouco. Faltava menos de ser sempre. Ah, então é sucesso, filho. Daqui a pouco tu pega, relaxa, que eu não vou perder, não. Tu não vai perder pro outro na sala aqui agora, não. Relaxa. Não, agora que eu sei que tá zoeiro, não vou mais acreditar nessas coisas, não. Não, não acredita mais ninguém que fala isso, hein. As coisas não existem, não. Eu tava estranhando, só entrei na onda. Eu conhecia, viadinho, tu. Eu conheço baita, eu sou escreteu de... Mentira! Ah, tu conhece? Conheço, mas... Por isso que eu fiz, só... Aham. Por isso que é? Ah, não, mano. Por isso que é? Acostei pela voz pra um nick. Ai, tu vai aleatório só pra trolar, né, filha da luta? Aham. Aquelas coisas. Ah, tem cara lá em cima. Tem cara bem aí em cima. Aqui? Ih, vou sair daqui então. Vou pegar a moto, vou lá pro meio das vezes, vou ficar dentro de uma casa. Oxe, eu botei aqui capa, tem um... Tudo com letra maiúscula. Mas é isso aí mesmo. É o teu? É. Ah, isso aqui tem tipo um desenho no cara aqui, ó. É, tem uma fotinha aí, ó. Bonito pra caraca. Ah, faz tempo que eu não vi esses vídeos aqui. Ah, tu... Uma semana que eu não vejo vídeo. Ah, faz uma semana. Ih, o cara ali! É muito... Ô, louco. Errou! 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 Eu saí daqui. Só porque ele não morreu. Ah, jura? Pegar a mecha e depois eu vejo. É mesmo que eu tenho um paciência pra ver. Vamos ver se eu consigo dar aquele teco de novo que eu dei antes. Ih, rapaz. Pô, se eu tivesse 4x, fi. Aí tá. Agora eu corro. Pô, tá travando tudo aqui. Eu vou vir pra essa casa aqui, ó. Vou ficar escondido aqui. Mas eu sou bom. Ah, tem munição, hein. Pô, tu nem gastou muito pra pegar essa skin aí, né? Gastou mesmo? Vê aí o vídeo pra tu ver. Quê? Tá louco, bicho. Nem tava aceso, mano. Filha da puta! O, 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 o Transcrição e Legendas Pedro Negri